Segundo item da pauta, processo número 0005-221-2016-84. Assunto. Edição de emenda aos regulamentos brasileiros da aviação civil números 61 e 67. Diretor, relator, recado Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Senhores, referente a esse processo, diante de questionamentos das outras diretorias e também dúvidas que surgiram, eu vou retirar o processo de pauta para novas diligências juntarem à técnica. Diretores, tudo bem? Ok, sem problema. Processo retirado de pauta.